Eu estou a sair de cá de contigo. Quem é que vai dormir contigo, Marta? Tem que tirar o microfone, pá, para dormir. Mas ainda não vou dormir, estou a falar. Não vais aqui dar um beijinho de boa noite, Marta? Até me bato, não. Não pudeste me bater. Não fazia assim? Não, levanta-te tu e vem-me dar-te um beijinho de boa noite, meu. Queres ver que tenho que me levantar, Marta? Ah, também não posso começar já assim. Amanhã é certinho. Amanhã é que o beijinho de boa noite é certinho, é pela certa. Hoje também não é boa noite, hoje seria um beijo do até já. Gonçalo, calma-te, meu. Agora que já estás aqui, tens que me dar um beijinho de boa noite. Deixe-me dormir. Ei, olha, tu vieste aqui e não dás um beijinho de boa noite? Que eu te sinto hoje, és que estou a te dar um beijinho de boa noite. Mas há sempre uma primeira vez para as pessoas te conhecerem. Então, desde que entrou, não é? Que andou no toque e foge com a Marta. Ou seja, o Gonçalo tenta tocar-lhe ela a fugir sempre, a resguardar-se. Mas a mentira ia dizer, nós não nos conhecemos. Não era bem mentir, estou a brincar. Aquilo foi logo na primeira noite. Portanto, não perdeu tempo. O boleirão atacou. O boleirão. O boleirão logo na primeira noite atacou. A verdade é que isto tudo começou, já estou a começar, já quando se fala destas coisas. Começou tudo de uma brincadeira e as coisas foram crescendo e foram aumentando. E acredito que ainda... Mas ali naquela altura, quando olhou para elas, já se conheciam, já tinham tido uma história cá fora. Não sei o que tivessem a falar nisso. Conhecíamos-nos minimamente, e esta é a verdade, conhecíamos-nos minimamente, havia um respeito, já tínhamos lidado, tínhamos amigos em comum, mas nunca se tinha passado rigorosamente nada entre nós. Então, quando entrou, olhou para ela e pensou, agora é que é, esta vez é que é a vez. E não perdeu o tempo logo. Primeiro, aquela converseta, não é? Começou logo a brincar. Mas aquela permanente fuga da Marta ainda acirrou mais a sua paixão, foi assim que se apaixonaram, a verdade? É verdade, não há como negar isso, se o facto de termos estado fechados acabou... É aquela história de longe da vista, longe do coração, mas perto da vista o coração não resiste, não é? É verdade, concordo plenamente com o que a Teresa disse. E no princípio tentaram, porque eu li que já se conheceu há algum tempo, que ela dizia que ela era a pervice em pessoa, que ela o irritava, e ela dizia que não gostava nada de si, portanto todo esse pico, 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 tinha que acabar em alguma coisa. É verdade, e foi o que aconteceu. Mas a história, acabaram por ter um romance, mesmo que não concretizado dentro da casa, mas é um romance quase juvenil, o que ali aconteceu. Foi o que ali se passou, foi o termos vontade de várias coisas. De adultos, não é? De adultos. Ela mais do que eu conseguiu ser mais forte que eu, que eu perdi a noção muito rapidamente. Eu diria que ao fim... Ah, mas vou só estar a dizer que por si, o que é de onde teria ondulado. Não, mas ela foi sempre mais controlada e mais ponderada do que eu. Eu acho que nesta primeira noite e nestas imagens que nós acabámos de ver, para mim já não havia câmaras. Eu perdi a noção muito rapidamente que estávamos a ser filmados, que estava na televisão. Aquilo era eu. Em casa, eu num balneário com os meus colegas de profissão na altura, eu com a minha família, eu estou listo. E você na tanga também com as meninas. Eu sou listo. E ela estava a correr bem, correu bem, mas vamos continuar. Isto não foi só...